Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, para quem como eu sou eleito naquele círculo eleitoral, conheço muito bem aquela região e, na realidade, quem passava naquela estrada, que é uma estrada milenar, já vem pelo menos do tempo dos romanos, era utilizado para exploração, precisamente, de minério. É uma estrada real, portanto, utilizada pela nossa monarquia e é uma estrada muito importante no eixo da zona dos marmos. E quem passava naquela estrada, como eu e muitos outros, sentiam a segurança normal quem passa numa estrada pública, seja ela municipal, seja ela nacional. Quer dizer, olhamos para a estrada e verificávamos se de um lado e de outro estavam dois buracos, duas pedreiras, que havia riscos, mas não era este tipo de risco, uma derrocada de uma estrada. Portanto, é uma situação completamente anormal aquilo que aconteceu e fomos todos apanhados de surpresa perante aquele cenário catastrófico, aquele desastre que aconteceu em Borba, na estrada municipal, 255. E a questão que se coloca, todos nós confiávamos no Estado, seja eu qual for, das suas diferentes responsabilidades, dos seus organismos, confiávamos que tudo estava em condições. E a primeira pergunta que se coloca é se podemos continuar a confiar no Estado em relação a outras situações próximas àquelas. é que há muitas que são referenciadas, situações de estradas de menor dimensão, que servem pedreiras, outras situações, se está garantido que não há esse risco, não necessitam de ser cortadas. E essa é uma primeira garantia que o Sr. Ministro já fez o trabalho de casa para dar a todos os portugueses e todos, sobretudo aqueles que trabalham ali e vivem ali naquela zona. Sr. Ministro, naquela estrada passavam lá, por exemplo, todos os dias autocarros com estudantes. Portanto, era uma estrada que, acredito eu, que todos tinham plena confiança no que se passava ali. Há uma questão central que tem a ver com o trabalho que foi realizado pelo IGAMA-OTE na análise e na verificação das 1.497 empresas. E a primeira nota tem a ver com a rapidez que o trabalho foi feito. Isso é positivo. E quando o Estado quer, o Estado faz. Mas nós, decorrente de várias audições, nós percebemos que, pelo menos até ao dia 17, até ao dia 16 de novembro, muitos organismos públicos, muitos deles não tinham condições para fazer a fiscalização. Não tinham viaturas, deram-nos exemplos concretos, carros que avariavam, situações caricatas que o Estado não podia fazer aquilo que era a verificação. Mas, uma coisa é certa, as empresas, pelo que nós sabemos, estavam legais e, pelo que nós sabemos, a estrada estava funcional e confiávamos que assim se poderia lá passar. Mas, outra coisa também aconteceu, com base nesta inspeção, ou neste estudo que foi feito, coordenado pelo IGAMA-OTE, em que diz que há 191 casos de risco. O senhor me diz? O IGAMA-OTE coordenou. O IGAMA-OTE coordenou. O IGAMA-OTE coordenou. Não, está bem, mas... Não foi o IGAMA-OTE. Foi o Ministério, pronto. Seja como for, é dentro do Ministério do Ambiente. Claro, aumenta a responsabilidade do seu Ministro, portanto, isso é positivo. Mas há aqui um aspecto, uma referência que é interessante. No mesmo estudo, são referidas que há 34 pedreiras que apresentam risco elevado. E a pergunta é simples. O que é que se passa com essas pedreiras? Estão a laborar normalmente? Pode, é possível passar lá naquela zona? Há algum risco? O que é que foi feito? É que há 191 que foram notificadas. Mas dentro das 191, há 34 com risco altamente elevado. Pelo menos é assim que refere o estudo. Estamos tranquilos? Há algum problema? Podemos passar lá à vontade? Ou então, que atuação está a ser determinada pelo Ministério do Ambiente? E, Sr. Ministro, para terminar, uma questão muito sensível. Também está a acontecer, e é preciso ter noção disto, estas empresas eram empresas legais, foram legalizadas ao longo das décadas, têm dado um contributo gigantesco à economia da região Alentejo e à economia do país, com muita empregabilidade naquele território. Hoje em dia, muitas destas empresas que estão identificadas, das 191, mas principalmente as 34 pedreiras, aquelas que estão dentro das 34 pedreiras, muitas destas empresas, e eu tive uma reunião com os empresários dos Marlos, referem uma coisa tão simples, não conseguem financiamentos bancários, não conseguem uma simples garantia bancária, porque criou-se um clima de que as empresas, todas as pedreiras, são de alto risco, e aquilo que é, ou que são as limitações... O Sr. Ministro, eu tive reunião com os empresários, portanto sei do que estou a falar, e com os seus representantes. E ela senta isso, e a pergunta é, o Ministério está a notificar, existe esta circunstância, mas o Governo, no seu todo, tem alguma medida em concreta para ajudar as empresas a regularizarem, permitindo aqui uma expressão que me parece mais adequada, a regularizarem a sua situação, e poderem laborar de forma adequada, senão temos aqui uma situação muito agressiva por parte do Governo, e as empresas em pouco tempo têm que resolver um problema, muitas delas que atravessam com muitas dificuldades, e uma delas nova é esta, que é a dificuldade de financiamento, que é verdadeira, que é garantida, porque eu tive, como disse o reunião com as empresas, e isso é um facto. Muito obrigado.